Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Analia e hoje eu estou aqui guardando já os meus perfumes que eu tinha separado para o rodízio, né? Quem não assistiu, tem um vídeo lá do rodízio de perfumes, assiste lá para vocês verem. Então, eu guardo aqui nas caixinhas, eu sempre guardo meus perfumes dentro da caixinha para proteger, sabe? Então, aí eu fui dar uma arrumada, tirar a poeira, né? Lá do local onde eu os guardo e percebi, lembrei que tinha uns perfumes lá, que um tempo atrás eu fui usar cerca de uns 20 dias, mais ou menos, e eles estavam com um cheiro estranho, mas eles ficaram com esse cheiro estranho, depois que eu perdi meu olfato, sabe? Eu não sei o que foi essa perda de olfato, não sei se foi Covid ou se eu estava com algum problema de sinusite, alérgico, não sei o que foi, gente. Eu ainda vou investigar isso. Isso já tem cerca de um, dois meses que isso aconteceu. Só que, assim, com três, lá para a quarta semana, meu olfato foi voltando rapidinho, né? Foi voltando aos poucos. Rapidinho não, aos poucos. Quando eu falei rapidinho, é porque tem gente que diz que ficou até três meses sem sentir nada, e eu, graças a Deus, foram três semanas, na quarta semana ele começou a voltar, e então, enfim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, esses perfumes, daqui a pouco eu vou fazer um vídeo sobre eles, eles ficaram com um cheiro diferente, depois que recuperei meu olfato, não é mais a mesma coisa, mas teve um que mudou para melhor, entendeu? Então, eu vou terminar de guardar aqui, esses, e vou pegar eles e colocar aqui em cima para eu mostrar para vocês quais os perfumes que ficaram com um cheiro estranho após a volta do meu olfato, tá bom? Antes, gente, você se inscreva e, por favor, comenta e dê aquele likezinho, tá bom? Já volto. Bem, pessoal, voltei aqui, vou deixar isso aqui de fora, porque isso aqui eu ainda vou usar hoje, tá? Vou deixar aqui em cima da penteadeira, mas vou passar ele ali para o lado um pouco, para eu mostrar para vocês os perfumes. Lembrando, gente, mesmo sem saber se era, o que que era, eu fiquei em quarentena, fiquei até mais, fiquei quatorze dias em casa, sem sair, sem receber ninguém, entendeu? Então, eu tive esse cuidado, mas enfim, vamos lá. Para começar, eu vou falar desse aqui, gente. É o Amarillo de Givenchy. Esse perfume, para vocês terem uma ideia, eu acho que já tem uns 20 anos, gente, que eu não fico sem esse perfume. Acaba, eu compro outro, acaba, eu compro outro. E agora, depois que o meu olfato, quando eu falei que o meu olfato voltou totalmente, mas eu acho que não voltou não, gente, porque não é possível. Eu acho que ainda tem alguma coisa errada, acho que ele está voltando, está faltando alguma coisa ainda, alguma porcentagem para ficar 100%. Porque esse perfume aqui, era o meu xodazinho, assim, dos importados, né? Eu nunca ficava sem esse perfume, era um doce que eu não ficava sem. E agora, cerca de uns 20 dias para trás, mais ou menos, eu fui usar e eu achei insuportável. Não gostei mais. Não era a mesma coisa. E não é porque está vencido, não é porque estragou, não. Então, apesar de que esse aqui eu joguei a caixinha fora, justamente por ele já estar acabando, eu joguei a caixinha fora, mas eles ficam num local que não tem iluminação, fica guardadinho, e... Mas, enfim, aconteceu isso, né? Eu espero que volte 100% para eu voltar a amar o meu perfume. Um dos meus preferidos. Os perfumes mais antigos, que eu uso desde que eu era mais nova, né? Então, é um perfume que faz parte da minha vida. Esse aqui. Um outro que mudou foi esse aqui. Esse aqui é o Passionate da marca Giverne, o Edvernier. Esse perfume era bem gostosinho. Era não, gente, ele é. O meu olfato aqui está estranho, tá? Só que acontece. Para vocês terem uma ideia, eu já usei ele bastante. E... Mas agora eu sinto o cheiro de daquele... Como é que chama? É... Desinfetante. É isso que agora eu sinto o cheiro nele. Quando eu borro e fio, parece que eu usei o desinfetante que eu uso na casa, no banheiro. Entendeu? Então, para ele não se perder, porque ele também já está, assim, abaixo da metade. E eu estou acabando ele assim, ó. Eu, depois que eu limpo a minha casa, principalmente o meu quarto, eu ligo o ventilador, dou aquelas borrifadas para o meu quarto ficar com cheirinho bom. Mas é uma pena, porque ele é um perfume muito agradável e eu gosto desses frascos limpos, assim, sabe? Sem muito frufru, sem muita coisa. Eu acho tão bonito. Mas, infelizmente, ele não é mais a mesma coisa. O outro, gente, é esse aqui, da La Rive, o In Flames. Esse aqui é inspirado no Olimpia do Paco Rabanne. E, gente, ele ficou com um cheiro estranho. Você sabe o que é que eu sinto nele? Cheiro de ufo, agora. Aí, eu pensei, ah, é porque é o contrativo. Vou ver o original, tá? Aqui, o original. A mesma coisa, ficou, foi pior. O cheiro de ufo ficou mais intenso, mais forte. Não sei porquê, gente, que esses perfumes são maravilhosos. Quem conhece o Olimpia, né? Sabe que ele é muito gostoso. Mas, agora, eu sinto o cheiro de ufo. E não é porque é contrativo, não. Porque eu tenho o original também. O original também tá cheirando ovo na minha pele. Infelizmente, tomara que meu olfato volte rapidamente. Porque eu amo esse cheirinho do Olimpia. Amo de paixão. E, pra finalizar, um que mudou pra melhor foi esse aqui da Avon. O Aspiri Debu. Aspiri Debu. Quando eu comprei ele, foi no ano passado. Eu comprei através do catálogo. Porque eu vi uma resenha dele de uma pessoa falando muito bem que esse perfume era maravilhoso. Que era isso, aquilo, aquilo. Não achei isso tudo, não. Tá? Mas, mesmo assim, eu fui usando. Como vocês veem aqui. Né? Que ele tá pela metade. Porque, já que eu comprei, eu vou usar. Não é que ele é ruim. Que eu achei ele ruim. Só que ele não era tudo aquilo que a resenha da pessoa falou, né? Que ele era isso, aquilo, aquilo outro. Pra mim, não foi. Mas, enfim, agora, tá sendo tudo aquilo que a pessoa falou lá, sabe? Eu tô sentindo ele um perfume sofisticado. Um perfume elegante. Tudo isso que eu não senti, agora eu tô sentindo. Pra vocês verem com as minhas coisas, né? Mas, enfim. Eu espero, rapidamente, que meu olfato volte. Que eu quero usar todos os meus bonitinhos. E eu quero voltar a comprar o meu amarillo. Que eu amo de paixão, também. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada por assistirem e até a próxima.